Eu entrei no meu mundo de Minecraft e eu recebi uma máquina do tempo Ai, ai, agora sim tenho comida suficiente Pera, que isso? Use essa máquina com cuidado, ajude eles com seus destinos Cada um vai te dar um número, boa sorte Ai, meu Deus, o que é isso? Controle temporal? Pera, eles quem? O seu futuro está nas suas mãos, assinado Círculo Quem é Círculo? É, eu acho que o que me resta é ir aqui pro porquinho Onde é que a gente veio parar? Tá bom, porquinho, olá O que aconteceu com você? Ele está doente Eu estou vendo que ele está doente Licença Ai, tá bom, ele está doente Eu acho que a gente vai ter que usar essa máquina pra ver como ele ficou doente Vem cá Meu Deus, pinho, a gente chegou Eu acho que a gente está no passado Olha o porquinho ali, criança, olha O que ele está comendo? Vem cá Ele está comendo hambúrguer, binho Deve ser por isso que ele está doente Ele não está comendo direito Porquinho Criança, para Você não pode comer isso Isso daqui não é comida pra porquinho Não, não, não Você tem que comer cenourinha Cenourinha Você tem cenoura, binho? Dá cenoura pra ele, binho Dá cenoura pra ele Cenoura? Cenoura, cenoura Pera aí que eu vou dar cenoura Toma aqui Pronto, come a cenourinha, vai Isso Isso aqui está picando, binho Binho, o que ele está acontecendo? Não me leva Pera, onde é que a gente está? É, senhor porco, tudo bem com você? Sim, comigo está tudo ótimo Por que a pergunta? Você está doente? Deixa eu ver Não Binho, funcionou A gente conseguiu curar o porquinho Muita ano passado Parece que ele está bem mesmo Ai, que legal Caramba, a gente ganhou um número 1 Deixa eu guardar minhas coisas aqui E também deixar esse número 1 aqui Olha só, assim deu Legal Essa daqui foi sua primeira viagem no tempo Pra gente conseguir a senha desse baú E eu não sei o que tem dentro dele E agora vamos pro próximo Pera, isso daqui é uma bruxa dentro de um carrinho? Bom, enfim Antes de eu chegar lá Já deixa o like e se inscreve, vai 3, 2, 1 e... Deixa o like Vinho, estamos aqui Chegamos, chegamos A gente precisa achar uma bruxa E fazer ela nos dar o número Bruxas vivem em minas? Eu também não entendi Por que ela estava dentro de um carrinho Mas tudo bem, eu vou olhar Veja se não veio a menina me visitar Oi, bruxa Oi Eu estou presa aqui Fazem mais ou menos 7 anos e meio Caramba 7 anos? Você está presa dentro de um carrinho? Pois é O único jeito de me tirar daqui É fazendo uma tesoura Pra cortar uns fios desse carrinho Ah, entendi Tá, eu vou tentar fazer uma pra você Tá bom? É, eu vou tentar Vamos fazer uma fornalha Rapidinho E a gente precisa de dois ferros só Achei, achei ferro Boa Vou pegar a fornalha aqui Pronto, bruxa Já estou fazendo, tá? É Você viu que legal? Você pode andar por aí, olha Me solta Me... Não, eu não Me solta daqui Me tira Não, tá bom O ferro está acabando já de fazer Tá, deixa eu fazer a tesoura pra te tirar daí Ah, ok, então Finalmente, hein, menina Tá, é, pera aí Olha, cuidado pra não me machucar, hein Ai, calma Pronto Uh, acho que deu Tenta sair Olha só, menina Você conseguiu Pera, mas Quando que eu vou usar a viagem no tempo? Bruxa, licença, viu? Uaaaa 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 Caramba Pera Será que eu estou no passado? Pois é, filha Se não fosse uma garotinha verde esquisita me salvar aquele dia, eu nem estaria mais aqui Nossa, mamãe Essa história é tão legal que parece até de mentira, sabia? Você já deu comida pro nosso gato, inclusive, filho? Ainda não, não bem, mamãe Mas eu vou lá dar, tá bom? A senhora é a melhor mãe do mundo Oh, meu Deus Que bonitinho Vai lá, criança Pera A gente veio pro futuro Então por isso que essa máquina não tem data Porque ela vai tanto pro futuro quanto pro passado E agora, porque a gente tirou aquela bruxa lá de baixo, ela tem até um filhinho Que legal Uau Caramba, essas viagens são sempre engraçadas Mas pera Cadê o umbinho? E olha, a gente recebeu mais um número Número 8 Ficou 18 Beleza Ok, vamos pro próximo E foi aí que eu lembrei de uma coisa Afinal, quem é esse tal de círculo que é dono dessa máquina do tempo? Eita Pera Um cavalo voador Eita O que que tá acontecendo? Por que que você voa? Eu acabei comendo uma maçã que uma bruxa me deu Ela tava numa mina Ah, como que eu confiei numa bruxa Que não vive em casa de bruxo e sim uma mina E ela tava presa num carrinho Ah, pera Eu conheço Bom, tudo bem Mas só, me explica um negócio E agora você, por causa que você comeu essa maçã envenenada Você fica flutuando? Sim Ai, caramba Cavalinho, pera aí Deixa eu usar um negocinho em você Eita Onde é que, pera É a mesma mina da bruxa Então é isso Você vai e come essa maçãzinha bem gostosa Aí você vai ficar muito forte para todos sempre, cavalinho Não, 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 não Cavalinho, sai daqui Não, não vai comer nada Que essa bruxa aqui tá de sacanagem com você Vai embora, vai embora, vai embora Corre daqui agora Vai, vai, vai agora Ai, garota chata Some da minha frente Voltei, voltei pra vila O cavalo, o cavalo Oi, cavalinho É, você não me conhece não, né É, não, por quê? Eu mudei o passado Então ele não sabe Não lembra de mim Não lembra de mim Cavalinho, você tá no chão, né Bem no chãozinho mesmo, né Por acaso você já viu um cavalo voar? Ah, não Não vi não Que bom, cavalinho Ó, carinho em você E tchauzinho Eu vou nessa Legal Mais um acendeu E mais um número no meu inventário Peraí, vamos colocar aqui 184 Legal, legal, legal Eu não consigo parar de pensar Em quem é esse tal de círculo Mas tudo bem É hora da gente ir lá pro papagaio Cheguei, cheguei Agora eu só preciso achar um papagaio Papagaio Pss, pss, pss Ei, ei Ali, ó Ali tem um Pera, papagaio É, por quê? Por que você não tá voando? Ai, eu não consigo voar Por que não? Eu não aprendi a voar quando eu era pequeno E agora você não sabe voar? Quando eu tento voar, isso aqui acontece, ó Ai, caramba Calma aí Deixa eu ver se eu consigo te ajudar Qual é o seu nome? Ai, eu sou o Birdo Birdo? Tá bom, Birdo Peraí Fica paradinho, tá? É ele pequeno Aulas de voo? Mas não tem ninguém Não tem ninguém na aula com ele Oi Oi Você é o Birdo, não é? Isso, isso Eu sou o Birdo Mas meus amigos me chamam de Birdo Ah, Birdo Tá É, você é pequenininha, né, fofinho Te perguntar É, por que que você não tá na aula de voo com todo o resto da turma? Assim, né Eu sou um pouco tímido Aí eu tenho medo de cair e me esbufetar no chão também Ah, meu Deus, Birdo Isso não é bom Tá bom É, vamos fazer o seguinte, ó Sobe aqui em mim E vamos subir até aqui que eu vou te ajudar Agora, o que que você tem que fazer? É abrir bem as suas asas e fazer assim, ó Uh Só que você voa, eu não Ah, tá Abre bem as asas Você consegue Você consegue É Tá, tá, vai, vai Tenta de novo, agora que você já aprendeu a subir Agora vai Uou É isso Eu tô conseguindo É isso Eu tô voando É isso, viu E só precisava de um empurrancinho De um pouco de motivação Eu consigo voar Olha o Birdo Ele tá voando mesmo Que legal Antes ele não conseguia Oi É, você Não sei se você lembra de mim Quando você era criança Eu te ajudei a voar Eu acho que sim Eu jamais iria esquecer Os olhos verdes como esse Que bom que eu consegui te ajudar, ô Birdo Espero que você curta por aí as suas aventuras, é Eu vou voar Obrigado, moça Tchau Pega o número pra nossa conta O número 6 Por enquanto a gente tem 1846 Beleza Agora, vambora Porque ainda faltam 4 números pra gente concluir isso daqui E finalmente Descobri quem é esse tal de círculo Ovelha rosa Vambora Tá Chegamos aqui É, aqui onde tem as ovelhas, ó Tem várias ovelhas rosas, é isso mesmo? Olha Tem mais de uma ovelha rosa Mas o que será que elas querem de mim? Quem é aquele pedacinho verde aqui na minha frente, hein? Oi, ovelhinha É Você Você por acaso Ah, tem outra ali Você precisa de alguma coisa? Eu Eu não Eu não preciso de nada Eu sou rosa igual todas as outras Eu amo isso Mas pode ficar tranquila, viu, garota? Que não tem mais o que fazer Só se você conseguisse, tipo, mudar o passado, né? Coisa que não Pera aí, ovelhinha Agora é sua vez Você tem que virar rosa igual a gente Não, mas eu não quero ficar rosa Eu nem gosto de rosa Não, mas você precisa Senão você não vai ser mais popular Ah, mas eu não gosto de rosa Ai, o que eu faço? O que eu faço? Calma Meu Deus, eu preciso ajudar essa ovelhinha Ovelhinha, vem aqui Quem é você? Quem é você? Elas estão querendo que você se pinte de rosa, né? Só que você não gosta de rosa Então você precisa ficar na sua, tá bom? Você tem que ser quem você quer ser E não o que os outros querem, tá bom? Nossa, você é muito bonitinho Mas como é que eu vou ser popular? Ah, deixa eu pensar Já sei Eu posso te dar um negócio Pra você mudar as cores na hora que você quiser Nossa, tia Legal, legal Pode pegar pra mim? Posso, pera aí Fica aí Tá, deixa eu pegar algumas dessas aqui E uns desses aqui também Ovelhinha, ovelhinha Pronto, ó Agora você pode pegar essas flores aqui E usar como corante Pra você se pintar da cor que você quiser, ó Aqui já tem um vermelho Aqui tem um amarelo também E você pode ser da cor que você quiser Nossa, isso é muito legal Agora sim eu vou ser popular do meu jeito, tia Muito obrigada, viu? Eu vou lá agora Tchau Tchau, ovelhinha Tchau Ai, tomara que tenha dado certo Pois é, amiga Essa é a nova tendência Todas as cores em uma só Olha só Ela tá mudando de cor Você é realmente uma inspiração da moda Deixa eu ir atrás de você aqui Me ensina a fazer isso aí? Caramba, funcionou Agora ovelhinha ainda é popular E ela tá mudando de cor Olha que bizarro Mas com certeza ela tá bem mais feliz agora E ela é quem ela quer ser, né? Olha isso Isso aqui realmente funciona Que louco Só a bruxa que ainda não saiu do carrinho Esquisito, né? Mas vamos pro próximo Antes disso Apareceu mais um desse daqui no meu inventário Agora a gente tem o 3 aqui pra compor a nossa senha Pra esse baú aqui que a gente não sabe ainda qual a senha total Então vamos pro próximo desafio Vamos lá Cachorrinho agora Beleza, já estamos aqui na montanha do cachorro Tá bem frio aqui, cara E cadê esse cachorrinho, hein? Aqui, um cachorro Cachorrinho O que aconteceu? O meu osso preferido Como assim? Você perdeu o seu osso? Eu perdi Ele não era apenas um osso Ele era o melhor osso que eu já peguei na minha vida Ai, cachorrinho Mas faz muito tempo isso? Faz alguns anos Eu ainda lembro Das altas mordidas que eu dava dele quando eu era criado Ai, não, 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 não Pera, sem chorar Não, mas como que você perdeu? Você jogou? Ai, eu enterrei ele Pera, você enterrou ele no seu passado? Você não lembra onde você enterrou? Eu não lembro Tá, cachorrinho Eu vou precisar te ajudar com isso Calma Eu tô exatamente no mesmo lugar que eu saí? Será que funcionou? Será que tá quebrado? Ali o lobinho Ele era mais novo, eu acho Ai, esse ossinho É o melhor ossinho que eu já peguei Ai, aqui parece até que é um lugar bom Mas não para esse osso Eu acho que aqui Isso vai ser aqui Ele não pode me ver Prontinho Agora eu só preciso tampar Agora é só tampar E pronto Eita, eita Calma Agora eu acho que eu já consigo ajudar o cachorrinho Deixa eu apertar esse botão aqui Cachorrinho, cachorrinho Eu tenho uma boa notícia Eu sei onde você enterrou seu osso Porque eu fui no passado ver Vem comigo Vem cá, ó Eu acho que eu encontrei seu osso Eu lembro de na história você ter caído aqui Ai, eu carrego a cicatriz desse dia até hoje Me ajuda a cavar Não é você que é bom cavando? Ai Achei Ai, ó Pegou? Você tá feliz? Eu sou muito feliz É meu osso favorito Que bom que você tá feliz, cachorrinho Se cuida aí Agora eu vou ter um bom trabalho pra descer daqui de cima Olha, eu achei uma longa queda Mas eu vou te ajudar dando isso aqui pra você O que que é? O que que é isso? É um guarda-chuva? Eu achei que não funcionou Ai Caramba Eu não caio de cara no chão Legal Valeu, cachorrinho Ah, é Finalmente cheguei em casa E vamos ver Opa Olha o número 7 aqui Perfeito Agora vamos deixar ele junto com os outros E vamos descer Porque ainda faltam alguns Agora vamos lá Pra a vaquinha Pera Que isso? A gente não ia falar com uma vaca normal? Não uma vaca cogumelo O que será que aconteceu? É uma vaca normal Será que é aquela que a gente tá procurando? Mas tio, eu tô com medo de fazer esse negócio Vai que dá errado e eu me machuco, tio Relaxa A chance de dar errado é muito baixa Mas existe Não Mas é muito baixa Calma Ei, vaquinha Vaquinha O que que tá acontecendo? Não Tia É que eu acabei de desistir de fazer um negócio Pra virar vaca cogumelo Eu acho que eu vou virar essa vaca aqui pra sempre mesmo Mas por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer se você fizer o negócio? Mas é, tia Eu não sei o que que vai acontecer Tá É, então Vamos fazer o seguinte Eu vou ver o seu futuro agora Pra ver se você vai conseguir fazer esse negócio E virar uma vaca cogumelo Tá, eu tô exatamente no mesmo lugar Só que Eu acho que só Ainda tá acontecendo Ou será que Ai, tio Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Que eu sou uma vaca cogumelo agora Eu tô tão feliz Eu falei que ia funcionar Não falei? Ai, eu tô muito feliz Eu tava com medo Mas aí Teve uma tia que me deu uma força E agora eu tô aqui Sou uma vaca cogumelo É Vaquinha É o seguinte Você precisa Ir lá e fazer Vai dar tudo certo, tá bom? Eu prometo Ai, tia Então se você falou Eu acho que eu vou mesmo, tá bom? É Então peraí Que eu vou subir lá Tá legal Vou ficar aqui embaixo esperando Tá bom, tia Pode pular É um Ai, meu Deus Três É dois É dois É dois O que vem depois Depois do dois mesmo Que eu esqueci Três, três Três Meu Deus Eu sou uma vaca cogumelo Eu não acredito Eu não acredito Eu falei que ia funcionar Eita Consegui Aranhas pra casa Beleza Mais um número aqui Deixa eu colocar o zero Beleza Só falta mais um número Um número Pra gente abrir o baú E descobrir quem é esse tal de círculo E agora o último É a aranha Ai, ai Essa daqui foi uma longa viagem No deserto Mas ainda bem que eu tenho isso daqui Pra me ajudar A não pegar tanto sol Agora onde é que tá essa aranha? Ai, meu Deus Eu sou uma aranha Muito, muito Serelepe Uou, 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 uou Vamos acalmar aí Você aí Ai, querida Você parece Tá me dramatizada, né? Deixa eu te falar Eu sou uma aranha Futurística Tá legal? E eu já sei que você é uma Dua belezinha De Minecraft Já sei que você é Atrás de um número Como assim? Você já sabe tudo isso? Ai, então você acha que Só você está desejando tempo Toma esse número E some na minha frente Tchau Uou, 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 uou Isso é bizarro Essa aranha voadora é bizarra Tá, ela é muito bizarra Ela é futurística Ela sabe o futuro E ela já me deu o número O que que tá acontecendo? É melhor voltar pra casa logo Isso deve ser alguma coisa Que o círculo armou Beleza Corre, 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 corre Calma O último número aqui Pera Quem é você? Eu sou o círculo Pera, mas seu nome Não devia ser círculo Devia ser esfera Porque um círculo Não é tão tridimensional Você é tridimensional Mas pera Eu tenho cara De jogador de futebol Esfera? Esfera Você é o círculo E você também é um piadista Agora, o que que você quer comigo? Eu preciso abrir esse baú O que eu tenho nesse baú É o que eu estava esperando Há muito tempo Ai, tá legal É... Eu não vou nem perguntar o que é Mas eu só vou colocar a senha Vamos Abra o baú Poção de transformação? O que é isso, seu círculo? Eu estava esperando isso Isso é uma poção Você vai ver É algo incrível Fique de olho Tô de olho O que? O círculo virou um bloco de terra Já que esse círculo fez tudo isso Eu vou pegar ele agora Eu vou levar ele para um passeio na água É isso mesmo Enquanto ele toma um banhinho Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo E também não se esqueçam de se inscrever no canal E vocês podem assistir esse outro vídeo aqui Que foi quando eu virei babá De vários personagens super legais de desenho Tipo esse Bob Esponja aqui Então já vai lá e assiste E aí